Você nunca viu um produto que age desse jeito na sua vida e você vai ficar em choque ao descobrir isso que eu vou ensinar pra você nesse vídeo. Então assista até o final pra você não perder nada. Aqui está o nosso bubo capilar, certo? E essas pequenas veinhas que tem aqui embaixo são veias sanguíneas que entregam nutriente pro cabelo, né? Entregam nutriente pra célula pra produzir cabelo. Então toda alimentação sua, tudo, chega por esses vasos capilares aqui e chegam aqui nessa célula que produz o seu cabelo. E olha isso, esse tônico capilar da SANSES aumenta essa circulação e aumenta a entrega de nutrientes. Exatamente, ele age assim. Ele aumenta essa circulação e essa entrega de nutrientes. E essa nutrição capilar da SANSES, ela é a nutrição que vai ser entregue aqui. Então você tem o kit perfeito. E qual é o kit perfeito? O tônico, a nutrição capilar, o shampoo que faz detox no couro cabeludo e tira toda a impureza, oleosidade, resíduo, caspa, seborréia, tudo que tem ali no couro cabeludo que também impede o crescimento. Você tem o leave em 17 em 1, tá? E você tem todo tipo de máscara pra todo tipo de cabelo. Aqui ó, pra aumentar a densidade do fio e o volume, reconstrução, cachos, loiros, cabelos naturais e coloridos. Tudo isso no kit O Mago. Você pode escolher o kit da sua preferência. O que vai mudar vai ser a máscara. Máscara de volume, pra ativar volume, máscara de loiros, máscara de reconstrução, cabelos naturais e coloridos, cabelos cacheados, tá? E você tem cupom de desconto, cupom O Mago. O link da SANSES tá lá em cima na bio, tá? Vai lá, clica, entra no site da SANSES, escolhe o seu kit baseado no seu tipo de cabelo e na hora de fechar a compra você usa o cupom O Mago. Pronto, resolvido o seu problema. Pronto, resolvido o seu problema.